No programa de hoje, temos três convidados, duas convidadas e um convidado. Com eles, nós vamos tratar a respeito de violações de direitos humanos, sobretudo nesse período de 2019 até junho deste ano de 2022, que compreende o governo do atual presidente Bolsonaro. Vamos falar especialmente sobre violações de direitos humanos relacionadas ao antissemitismo. O que é o antissemitismo? Quais são as implicações dos problemas quando você mistura política, religião e Estado, tentando impor, por exemplo, a sua religião às demais? Tudo isso e muito mais vamos falar com esses nossos convidados, até citando exemplos fora do Brasil, muito presentes na nossa história da humanidade. Seja bem-vindo, começando pelas damas, né? Seja bem-vinda, e todos eles fazem parte do Observatório Judaico de Direitos Humanos no Brasil, informação muito importante. Seja bem-vinda, Sandra Felsen, ao nosso Espaço Cidadão. Olá, olá a todos e todas. Olá, bem-vinda também a Cláudia Heller, ao nosso programa. Olá a todos e todas, obrigada pelo convite, pela oportunidade. Obrigado também pela sua presença, o Samuel, o Samuel Neumann, que está aqui conosco, no nosso Espaço Cidadão. Olá, é um prazer estar aí com vocês. Prazer tê-los conosco. Então, gostaria de fazer a primeira pergunta ao Samuel Neumann, né? Sobre como surge, né? De onde surge a ideia de realização de uma pesquisa que deságua com esse, nesse relatório, né? Sobre eventos antissemitas e correlatos no Brasil, pegando, nesse último relatório, de 2019 até junho deste ano de 2022. Na verdade, quando você acompanha pela mídia os acontecimentos e os eventos de violação de direitos humanos e simplesmente apenas relaciona eles, você não tem como depois poder recuperar essa informação e entender como que as coisas realmente acontecem, se elas estão crescendo, se elas estão diminuindo ou se elas estão se mantendo num contexto médio, né? Se você chegar e dizer, olha, nesse período nós tivemos 300 violações e se você fizer a média, você vai dizer, ah, foi uma por semana, duas por semana, isso não serve para você entender o que realmente está acontecendo. Agora, quando você, na verdade, se organiza de forma metodológica, você tem condição de saber, olha, no primeiro ano foram um X, no segundo ano foram dois X, no terceiro ano foram três X, ou seja, a coisa vem crescendo ano a ano. Então, a metodologia, ela está exatamente para que você possa fazer análises mais detalhadas, mais apuradas e entender realmente como que a coisa está ocorrendo. Perfeito. Eu pergunto à Sandra, à Sandra Felzen, sobre no Brasil tem acontecido violação em relação a direitos humanos, sobretudo de uma maneira diversa, em que envolvem todas as religiões, ou algumas são mais atingidas, mais atacadas do que outras. De uma maneira geral, qual que é a sua visão a respeito, Sandra? Eu acho que ocorrem mais com grupos mais vulneráveis, né? Afrodescendentes, né? Da periferia, mesmo nas grandes cidades, né? Os grupos indígenas. Mais, assim, o fato, né? Que esse relatório mostrar que o antissemitismo também está crescendo, quer dizer, é mais um parâmetro que mostra que as violações estão ocorrendo em vários grupos, uns mais vulneráveis e outros menos vulneráveis, mas é um sinal, né? Do agravamento da situação. Perfeito. E aí, especificamente falando sobre o antissemitismo, né? Eu peço que a Cláudia Heller possa nos explicar, inicialmente, o que que é antissemitismo, do que é que se trata o antissemitismo, como é que ele se manifesta na prática? O antissemitismo é o preconceito contra judeus, né? Contra judeus e contra a religião judaica, digamos. Se manifesta da mesma maneira que se manifestam todos os demais preconceitos. O que varia é um pouco a forma de manifestação, a intensidade dessa manifestação ao longo do tempo e nos diversos lugares do mundo, digamos, né? Então, sem considerar o nazismo, que é um capítulo absolutamente terrível e à parte, né? A parte no sentido de que foi, enfim, é localizado no tempo. E pelas proporções, inclusive. É, pelas proporções, etc. A gente vê, por exemplo, eventos antissemitas, especialmente na Europa, que se caracterizam por violação de lugares sagrados, cemitérios, ataques a sinagogas, coisas do gênero. No Brasil, a gente não tem tanto isso. O que a gente tem no Brasil são mais ataques verbais do que ataques físicos a judeus, embora haja também, né? Então, um dos esforços da gente, além da gente querer fazer, enfim, além da gente tratar da questão brasileira, tipicamente brasileira, uma parte da metodologia visa também que a gente possa, num futuro próximo, fazer comparações internacionais. Porque os relatórios internacionais, por exemplo, a gente teve acesso a dois ou três, eles são muito claros com o fato de não poderem falar muita coisa sobre o Brasil, porque eles não têm dados sobre o Brasil. Então, uma das coisas que a gente pretende fazer, a nossa intenção, é justamente mostrar os dados no Brasil. E manter atualizado sempre esse relatório, né, Cláudio? Exatamente. É uma coisa que a gente não vai, independentemente do resultado das eleições, o que a gente vê, como todas as outras manifestações de violação de direitos humanos no Brasil, é uma coisa que, na verdade, sempre existiu, né? Veio à tona, com muita força, desde 2019, desde a eleição, de um cara que se manifesta claramente nessa direção, né? E despertou aquilo que tem de pior na população brasileira, porque tem, sempre teve, mas sempre ficou meio escondido. E isso veio à tona e não vai desaparecer com o resultado das eleições. Então, o nosso foco é continuar mostrando, quantificando, denunciando todas as violações que a gente for capaz de fazer. Não dá para abarcar tudo, por isso a gente pretende também fazer parcerias com outras entidades. E o nosso foco específico é o antissemitismo e o neonazismo, que está ligado ao antissemitismo. Totalmente, né? Que está voltando, reaparecendo em várias partes do mundo e, inclusive, no Brasil, né? Na Argentina, podemos observar o ataque de um neonazista, a vice-presidente da Argentina, Cristina Kirchner, né? E no Brasil há vários indícios e vários casos de pessoas que têm tido esse mesmo comportamento e cultuando essa terrível loucura que é o nazismo. E eu pergunto ao Samuel Neumann, quais seriam as formas, como a Cláudia citou há pouco, que existem formas diferentes de ataques aos judeus, de antissemitismo. Eu gostaria que você pudesse compartilhar conosco alguns exemplos de como é que acontece esse desrespeito a essa religião. Então, na verdade, você tem vários níveis, né? E nós classificamos esses níveis na nossa metodologia, desde uma agressão verbal até uma agressão física, né? Passando por vários níveis. E eles estão especificados na metodologia. E, para eu não errar, eu prefiro pegar ela aqui. Terá de ter os dados e compartilhar, né? E compartilhar com vocês, tá? Perfeito. Mas são cinco níveis diferentes, tá? E nós estaremos disponibilizando também, né? Enquanto ele pega essas informações, estaremos disponibilizando o link para quem quiser ter acesso a essa pesquisa que foi desenvolvida pelo Observatório Judaico de Direitos Humanos no Brasil, né? Que é o relatório de eventos antissemitas e correlatos no Brasil, compreendendo esse período de janeiro de 2019 a 30 de junho de 2022, né? E estamos conversando com a Sandra Felsen, o Samuel Neumann e a Cláudia Heller, que fazem parte exatamente desse Observatório, né? Trazendo essas formas de ataques, de discriminação contra os judeus, no caso do Brasil. Então, Samuel... Eu só complementar uma coisa, Robson, antes do Samuel passar lá a página, é que o antissemitismo nunca vem isolado, né? O antissemitismo é uma das manifestações de intolerância e, em geral, associadas a outras também, como foi no período nazista. Então, é intolerância contra outras religiões, é intolerância contra tudo que é, entre aspas, diferente. Então, tanto do ponto de vista religioso, quanto do ponto de vista de cultura e de sexualidade. Então, você tem, junto com o antissemitismo, você tem homofobia, você tem racismo contra populações de origem africana. No caso da Europa, isso não é tão frequente no Brasil, mas contra ciganos. E, no caso do Brasil, você troca ciganos por indígenas, aí, então, a coisa fica realmente feita. Então, o antissemitismo, na verdade, ele é um recorte específico de um clima de intolerância generalizado que abarca a população inteira, né? Quer dizer, abarca toda a sociedade. Perfeito. E quando a gente... Literalmente, se você diz Deus, pátria e família, o Deus, o que vale é o meu, a pátria é o que eu entendo e quem cabe naquilo que eu penso, e família é a minha, né? O meu tipo de família, né? Tradicional com pai, mãe e filhos. Então, outras formas de família não têm valor, não são... Dentro do país democrático e plural, isso não é válido. Aí você começa as discriminações e trata o outro não como um adversário ou diferente, mas trata como um inimigo que deve ser combatido a qualquer custo, né? Mais que combatido, eliminado, né? Eliminado, exatamente. Que são princípios de fascismo, inclusive, né? Sendo o nazismo uma das formas de fascismo. E o Neumann, já... O Samuel já... Pronto, vamos compartilhar aqui algumas informações sobre as formas que nós temos no Brasil, de acordo com esse relatório, as formas de antissemitismo que foram encontradas. Então, na verdade, isso se aplica não só ao antissemitismo, né? É mais amplo. É mais genérico. Nós calcificamos em cinco níveis. Então, o primeiro seria agressão verbal, xingamentos, né? Quando você manda uma cartinha de natureza, seja antissemita, nazista, supremacista, né? Discurso de ódio, intimidação verbal, né? A segunda seria o que nós chamamos de propaganda, e aí você vai se deparar com cartazes nas ruas, né? Distribuição de folhetos, seja em residências particulares, seja em paradas de ônibus e outros locais públicos, né? Mesmo comentários na mídia, né? Como aconteceu muito, né? E o terceiro nível seriam as manifestações, que aí já são as tatuagens, as camisetas, com símbolos nazistas, as braçadeiras, né? Meia, caneca, bandeira, filmes, vídeos, né? Isso tudo nós classificamos como manifestações. E, em quarto nível, a violência física, onde tem desde a agressão verbal até o assassinato, né? Aliás, desde a agressão física até o assassinato, perseguição, cuspir, né? Invasão. E o quinto nível é o vandalismo, né? Que seria a profanação de cemitérios, destruição de monumentos, pichação, né? Tiros em sinagogas. E, especificamente, para o antissemitismo, nós consideramos um nível adicional que são os incidentes antissemitas com conexão direta com Israel. Na verdade, existe uma preocupação, né? de confundir de confundir o que acontece em Israel com o que acontece no Brasil. E aí você... Por exemplo, dizendo que você se preocupa com direitos humanos, mas você não se preocupa com o que está acontecendo hoje com os palestinos em Israel, né? Então, não que isso não seja importante, é, né? Mas é uma forma de você deslegitimizar o Estado de Israel, né? Confundindo com o antissemitismo. Isso realmente é um problema muito sério hoje, né? Sem dúvida. E eu gostaria de ouvir também a Sandra Felzen a respeito de... a sua participação no trabalho, inclusive, é com relação a imagens, né? Que representam, que são significativas desses ataques aos judeus no Brasil, né? Como a gente chama o antissemitismo. Como é que você traduz, reflete isso em imagens nesse relatório? Que a gente vai estar disponibilizando o link aqui para as pessoas acompanharem. Então, eu... É um tema bem complicado para ilustrar, né? Mas aí eu tive essa ideia. Primeiro, eu fiz uma primeira ilustração com símbolos que nos remete a essas violações. Então, assim, desenho de arame tapado, né? E por culos clã, né? Aqueles encapuzados. Então, eu fiz, assim, vários símbolos. E aí, eu fui juntando tanto, assim, imagens dos eventos de violação, né? Que aí eu trabalhei. Quer dizer, não é a imagem só. Quer dizer, a imagem trabalhada no computador, né? No Photoshop. Dos eventos, por exemplo, a suástica que encontraram no fundo da piscina de uma residência. um apartamento que estava cheio de uniformes nazistas. Então, tem essas imagens, né? Na mídia. Então, eu peguei essas imagens e fiz uma montagem com elas, detalhes dessas imagens, mas eu sempre botei, assim, também as manifestações antifascistas. Então, várias fotos, né? De faixas, né? De movimentos, né? Lutando. Então, eu fiz, assim, para não ficar uma coisa tão pesada, eu fui juntando na imagem esses eventos de intolerância junto com as manifestações antifascistas. É um resultado que eu acho que ficou interessante. Vale a pena conferir no relatório que a gente está disponibilizando o link para vocês que nos acompanham aqui no programa. E eu pergunto a Cláudia Heller com relação a um outro fato muito importante, assim. Pelo que vocês detectaram nesse relatório, vocês que fazem parte do Observatório Judaico de Direitos Humanos no Brasil, de que maneira, digamos assim, há um incentivo aos ataques contra judeus no Brasil e de onde vem tudo isso na avaliação de vocês? Isso ainda é resquício do que foi do que foram os posicionamentos de Hitler contra os judeus, os ataques que a gente vê em toda a história da humanidade ou tem algo diferente no caso do Brasil? Olha, a gente costuma relacionar o antissemitismo diretamente ao período nazista, né? Na primeira metade do século passado. Mas, na verdade, o antissemitismo é uma coisa que vem desde os tempos da Babilônia. Claro que se manifestando de formas diferentes, vai se modernizando. Eu acho que eu perdi o foco da pergunta. Que é exatamente saber, por exemplo, de onde vem esse tipo de comportamento com as suas influências, né? Ele sempre existiu, mas, em alguns períodos, ele fica camuflado, né? No pós-segunda guerra, por exemplo, começou a haver um movimento de, digamos, de vergonha, né? E de... E das pessoas ficarem mais... mais controladas em relação a esse tipo de discriminação. Coisa que, agora, liberou... praticamente liberou geral no mundo inteiro, né? No caso brasileiro, eu diria que ele está relacionado à intolerância geral, na verdade, intolerância racista contra negros e contra indígenas, né? A população indígena. Então, os judeus são mais um grupo que é diferente, tem características específicas, religiosas, étnicas. No caso brasileiro, a grande maioria, não é toda, mas a grande maioria é originária da Europa, mas tem muitos judeus também originários do Oriente, né? Fugidos do Egito, por exemplo, de quando foram expulsos do Egito. Então, no caso brasileiro, ele se manifesta de uma forma... Eu vou dar um exemplo. Quando eu estudava, quando eu estava na escola, eu já falei isso em alguns outros lugares, eu aprendi que não existia racismo no Brasil. E como eu estudei em escola particular e não convivia com... era só de brancos, eu acreditei, né? Eu tive que sair desse mundo infantil para descobrir que aquilo era uma grande mentira, né? No caso do antissemitismo, eu já na escola já sentia uma certa discriminação. Nada muito violento no sentido de... Mas já havia uma certa discriminação. Me chamaram de Miss Israel, num tom pejorativo. Me acusaram de ser eu a responsável pela morte de Cristo, a ponto de sair com o pau atrás de mim, que é o que tinha matado Cristo e coisas do gênero. Então, na verdade, isso sempre existiu. O governo atual, com essa violência contra tudo que é diferente, como você bem disse, tudo que não é família, pátria e na concepção muito limitada, acaba sendo discriminado de forma, às vezes, mais violenta, de forma, às vezes, mais discreta. O grande problema é que o discurso presidencial, a fala presidencial tem um poder e isso influencia, incentiva e dá condição de que outras pessoas que pensem do mesmo jeito acabem conseguindo se manifestar. Ah, se o presidente da república se comporta de tal forma, por que é que eu não posso também? É, no caso do Bolsonaro, vou dar só o gancho para o Samuel ou para a Sandra falarem, para eu não monopolizar, mas no caso do Bolsonaro tem uma característica particular. Ele, desde o início da campanha eleitoral, ele saía às ruas com bandeiras de Israel e isso deu a impressão de que, por um lado, a comunidade judaica como um todo o apoiava e, ao mesmo tempo, ele se protegeu de qualquer acusação de genocida, por exemplo, ao passar a imagem de que um grupo que foi vítima do genocídio mais recente o apoiava. Entendeu? Perfeito. Mas eu vou deixar o Samuel desenvolver isso um pouco mais. E qual é a sua reflexão sobre isso, Samuel? Na verdade, isso, inclusive, começa com a presença do Bolsonaro na hebraica, no Rio de Janeiro, antes das eleições, onde, inclusive, as pessoas que gostam de dizer que a comunidade judaica elegeu o Bolsonaro esquecem que, primeiro, são cerca de 100, 120 mil judeus no Brasil todo. Segundo, dentro da hebraica havia uma quantidade de pessoas e eu diria que, fora da hebraica, se manifestando contra o Bolsonaro, havia, pelo menos, duas vezes mais pessoas. Para quem não sabe, o que é a hebraica, Samuel? Bem, a hebraica é um clube existe um clube hebraica em São Paulo, que, na verdade, é um clube muito grande, eu diria que é o maior clube judaico na América Latina. Existe um clube hebraica no Rio, que eu não conheço, mas, quem sabe, a Sandra pode falar a respeito, pelo que eu sei, ele é muito pequeno, ele não congrega grande parte da comunidade judaica como o clube hebraica em São Paulo, que, realmente, é um centro social da comunidade judaica. Esse encontro foi no Rio de Janeiro. Esse encontro foi no Rio de Janeiro. Ele foi, na verdade, a ideia original era ele se apresentar na hebraica em São Paulo. e aí houve manifestação de parte da comunidade judaica para vetar a sua participação, e foi o que aconteceu. E aí levaram ele para o Rio de Janeiro. Algumas pessoas... É importante saber que a comunidade judaica é diversa. Você tem desde a extrema-direita até a esquerda. Se, nos anos 40, o judeu era conhecido por ser comunista, hoje o judeu era conhecido por ele ser de direita. E, na verdade, não é assim que as coisas acontecem. Você sempre teve judeus de esquerda, de centro e direita, judeus que vão votar em Bolsonaro e judeus que vão votar em Lula. E isso precisa ficar muito claro. Eu pergunto a Sandra, finalizando esse tópico, que outros exemplos você poderia colocar sobre essas formas de ataque que têm acontecido no Brasil contra os judeus e sobre essa questão de que a bandeira de Israel tem sido utilizada politicamente no Brasil com esse objetivo que foi narrado pelo Samuel. é, eu acho que esse uso da bandeira se confunde com movimentos pentecostais, né? Ou neopentecostais, né? Eles têm, assim, uma identificação com um Israel mais mítico, né? Não seria um Israel verdadeiro, assim, da atual. Eles têm uma mitologia, que eu diria, né? Que associa que quando os judeus estiverem em Israel, eu acho que vai ter a ressurreição de Cristo e aí toda toda a humanidade vai ser cristã. Então, quer dizer, isso tá no imaginário de, infelizmente, de muitos grupos evangélicos, alguns grupos, eu diria. Então, eles fazem essa associação, né? De serem amigos de Israel, mas que, no fundo, até anti-judaico, de certa forma. Anti-judaico. O final é que todos sejam cristãos cristãos no futuro. assim, é meio estranho. Mas, assim, mas tem essa identidade. O início da pergunta foi sobre o que que você perguntou também, além da bandeira? Não, mas isso é isso mesmo, outras formas de manifestação. Isso. Não, tem assim, eu acho assim que enraigado assim, entre os preconceitos e falta de conhecimento mais profunda de o que é a cultura judaica. Assim, muitas associações a mitos antigos, né? Desde o tal do Infeliz, Sábios do Céu, aquele livro que foi usado na Europa. tem muito assim, no inconsciente de muita gente. No imaginário, né? No imaginário é de que existem grupos que querem dominar o mundo, né? E usam judeus como exemplo, né? E que isso tudo já está mais do que provado que nunca existiu, né? primeiro pela diversidade, como existe a diversidade dentro da comunidade judaica e a mesma diversidade que dentro da comunidade brasileira de uma forma geral. Perfeito. Acompanha, mas se cria essas fantasias, não? Esse grupo que é dominar o mundo e controla isso, controla aquilo. Teoria de conspiração. Quando você vai aprofundar, você vê que é tudo criações, né? Eu gostaria de complementar o que a Sandra falou, que, na verdade, o foco deles é uma Israel da época do rei Davi. Não é a Israel atual, né? A relação deles com Israel é, na verdade, com a extrema-direita, né? É com o Ben-Ami Netanyahu, por exemplo, né? Não é com a sociedade israelí atual, que é uma sociedade moderna. É com um líder político específico de Israel. Exato. E, na verdade, isso mostra toda a relação da direita brasileira com a direita mundial, né? Hungria, Polônia, né? É mais simbólico do que... Turquia, exatamente. Perfeito. Muito bem, estamos chegando ao final da nossa entrevista e eu gostaria de ouvir cada um e cada uma com as suas considerações finais, podendo complementar com alguma informação que considerem importante sobre esse relatório que vocês, que são do Observatório Judaico de Direitos Humanos, fizerem esse relatório, esse relatório de eventos antissemitas e correlatos no Brasil. Então, eu gostaria de dar a palavra para que cada um pudesse complementar com as suas despedidas, né? trazendo alguma outra informação que a gente não tem abordado aqui, mas que seja importante. Eu começo pela Sandra, né? Seja sempre bem-vinda, Sandra, e eu deixo esse momento para as suas despedidas e seus complementos finais. Muito bem, então, muito obrigada por criar esse espaço para a gente trazer nossas reflexões e, assim, eu acho muito importante que todos nós nos aprofundemos mais nas questões, não compremos esses discursos fáceis, a situação, a realidade sempre é mais complexa e sempre é múltipla. Então, assim, não aceitem frases fáceis que criam dicotomias e preconceitos contra grupos. Os grupos são diversos, nós todos somos humanos e temos múltiplas características. Então, se aprofundem e não aceitem respostas fáceis. Muito obrigado, Sandra. Também as despedidas com algum complemento que considero importante por parte do Samuel Neumann. Sim. Eu acho importante citar alguns dados adicionais que, na verdade, nós identificamos três níveis de violações. E que isso não foi falado, não surgiu a oportunidade de explicar antes, mas eu acho importante. O que a gente considera uma violação antissemita é quando existe algum judeu envolvido, alguma violação onde tem algum judeu envolvido. Uma violação neonazista, onde, na verdade, se faz referência aos símbolos nazistas, de alguma forma. Mas não tem judeus envolvidos. E, de uma forma geral, as manifestações fascistas, que aí pode ser contra qualquer grupo vulnerável. Então, considerando esses três níveis, é importante salientar que nós consideramos por relatório apenas as manifestações neonazistas e antissemitas. Dessas, deu um total de 169 violações do universo de quase 400 manifestações identificadas. é que essas manifestações muitas vezes se repetem e algumas delas são acompanhamentos através de ações da polícia e do judiciário. Então, são 169 violações neonazistas e antissemitas e que estão estruturadas no relatório, segundo aqueles cinco, seis níveis que eu apresentei anteriormente. Perfeito. E as despedidas agora da Cláudia Heller no nosso Espaço Cidadão. Seja sempre bem-vinda, Cláudia. Você faz as suas despedidas, suas considerações finais, falando em nome dos demais colegas do Observatório Judaico de Direitos Humanos no Brasil. Robson, mais uma vez já agradecendo o convite, a oportunidade. Eu acho que vai ser importante você divulgar o link da pesquisa, porque realmente tem muita coisa que a gente não deu tempo de falar, por exemplo, e que está mais detalhado no próprio relatório, por exemplo, as manifestações antissemitas no período da Covid, identificando, por um lado, os judeus como sendo responsáveis pelo vírus, como se fez na Idade Média, dizendo que os judeus eram os responsáveis pela peste negra, ou dizendo que os judeus é que ganhavam com os procedimentos de combate ao vírus, seja pelas vacinas, seja pelo uso de máscaras, e aí é tudo tão confuso, é tudo tão misturado, por um lado, os judeus ganham com as vacinas, têm um interesse econômico judaico escuso por detrás da obrigação de tomar vacina, e, por outro lado, quem toma vacina é considerado como comparado com os judeus que iam para os campos de concentração ou para os campos de extermínio. Então, esse é o tipo de coisa que a gente está no relatório e que não deu tempo de a gente destrinchar aqui. A outra coisa que não deu tempo de destrinchar um pouco melhor é a questão de Israel, que o Samuel falou, e eu queria só complementar. Não há problema nenhum em criticar a política de Israel, seja a política em relação aos povos árabes, aos palestinos, ou qualquer outra coisa. O que não se pode é considerar que Israel é um Estado judaico, no sentido de que todos os judeus do mundo são responsáveis de uma forma homogênea sobre o que acontece em Israel. Então, essa generalização que leva depois a dizer você e os judeus fizeram isso e fizeram aquilo outro, o que não faz o menor sentido. Israel é um Estado nacional, como qualquer outro, com qualidades e com defeitos. Os defeitos devem ser criticados, podem e devem ser criticados. O que não faz sentido é dizer que os judeus são responsáveis por isso ou aquilo. Então, isso é o que a gente chama de um antissemitismo disfarçado de antisionismo. o sionismo é a defesa da existência do Estado de Israel. Então, quem faz essa mistura toda acaba dizendo que os judeus não têm direito a um Estado, ou seja, Israel não tem direito a existir, porque os judeus fazem isso e aquilo outro, que não faz o menor sentido. Então, agora, tudo isso está bem mais detalhado no relatório que não dá tempo de falar em meia hora. Então, agradeço mais uma vez o convite e já agradeço antecipadamente você deixar o link disponível. Estará disponível, está disponível aqui para quem nos acompanha. Então, muito obrigado a Sandra Felzen, o Samuel Neumann e também a Cláudia Heller pela participação de todos vocês no nosso Espaço Cidadão e sejam sempre bem-vindos. Obrigada. Obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.